Nascido no subúrbio Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país Pai de alhão no dedo e dedo na viola Sorria e parecia mesmo ser feliz Ei, vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai De fazer canções como as que fez meu pai De fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou o velho E falta, lhe confesso, que ainda hoje faz Me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota ao me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás Eu sem ter mais uma inocência de criança de tão pouca idade Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Em toda brincadeira, em briga e namorada Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já E vida voa Vai, no tempo vai Ah, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade Que orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei tueta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior é o espelho se quebrar 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 Meu medo maior Obrigado. Eu, em rosa, te mando a segurar essa banca de espulosa. Eu, em rosa, o meu jogo é na retranca, área muito perigosa. Eu, em rosa, nem mansa porque a contradança é mais audaciosa. Eu, em rosa, a pela pregnorância é uma coisa indecorosa. Você parece que nem lembra mais de tempos atrás, a tua figura era vergonhosa. Eu me dividi querendo reconstituir, há quem hoje me tira o rosto assim. Mas eu nem me abalo, você vai cair de cavalo quando precisar de mim. Eu, em rosa, nem mansa porque a contradança é mais audaciosa. Eu, em rosa, apelar pra ignorância é uma coisa indecorosa. Acho que estou é forçando demais as cordas vocais. Você não merece um dedo de prosa. Pra resumir, faço questão de conferir. Se se quebra ou não, um vaso ruim. Saia no pinote, se não vai ser de camarote. Eu, em rosa, nem mansa porque a contradança é mais audaciosa. Eu, em rosa, apelar pra ignorância é uma coisa indecorosa. Acho que estou é forçando demais as cordas vocais. Você não merece um dedo de prosa. E pra resumir, faço questão de conferir. Se se quebra ou não, um vaso ruim. Saia no pinote, se não vai ser de camarote. Que eu vou assistir seu fim. Eu, em rosa. Eu, em rosa, eu, em rosa. Eu, em rosa, eu, em rosa. Eu, em rosa, eu, em rosa. Pagando a bom preço. A evolução. Ah, se não fosse o violão. E o jeito de fazer samba. Do tempo que quem fazia... Corria do camburão. Hoje não corre não, hoje o samba é decente E ninguém aguenta a gente, a força de um samba não Pois quem faz samba fala e quem fala atenção Força nenhuma cala a voz da multidão E cantar ainda vai ser bom Quando o samba primeiro não for prisioneiro desse desespero E resignação e lá vai minha voz Espalhando então o meu samba guerreiro O fiel mensageiro da população E lá vou eu Melhor que mereço Pagando a bom preço A evolução, ah se não fosse o violão E o jeito de fazer samba Do tempo que quem fazia, corria do camburão Hoje não corre não, hoje o samba é decente E ninguém aguenta a gente, a força de um samba não Pois quem faz samba fala e quem fala atenção Força nenhuma cala a voz da multidão E cantar ainda vai ser bom Quando o samba primeiro não for prisioneiro desse desespero E resignação e lá vai minha voz Espalhando então o meu samba guerreiro Fiel mensageiro da população E lá vou eu Para de beber, compadre Meu compadre Deixa disso Larga essa mulher De lado Lembra do teu compromisso Para de beber, compadre Meu compadre Deixa disso Larga essa mulher 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 de lado Mulher de lado Lembra do teu compromisso Mas veja só que malandro Que tu és entrou no artigo Dez por causa de dois E o resto, compadre Minha comadre Já tá ficando louca Com esse teu papo de boca Boa coisa não vai dar Para de beber, compadre Meu compadre Deixa disso Larga essa mulher Mulher de lado Lembra do teu compromisso É tal mulher Que anda nos cabarets Mas essa não paga Dez só vive trocando Os pés Compadre Minha comadre Diz que a desgraça É pouca Você tá marcando O toque O bicho ainda Vai pegar Para de beber, compadre Meu compadre Deixa disso Paga essa mulher Mulher de lado Lembra do teu compromisso Mas veja só que malandro Que tu és entrou no artigo Dez por causa de dois E o resto, compadre Minha comadre Já tá ficando louca Pois se teu papo de boca Boa coisa não vai dar Para de beber Para de beber, compadre Meu compadre Deixa disso Paga essa mulher Paga essa mulher Mulher de lado Lembra do teu compromisso É tal mulher Que anda nos cabarets Mas essa não paga Dez só vive trocando Os pés Compadre Minha comadre Diz que a desgraça É pouca Você tá marcando Do toque O bicho ainda Vai pegar Para de beber, compadre Meu compadre Deixa disso Paga essa mulher Paga essa mulher Paga essa mulher De lado Lembra do teu compromisso Para de beber, compadre Meu compadre Deixa disso Paga essa mulher Mulher de lado Lembra do teu compromisso Para de beber, compadre Meu compadre Meu compadre Deixa disso Paga essa mulher Paga essa mulher Mulher de lado Lembra do teu compromisso Anoitecer Outra vez vou sair Andar por andar Sem nada esperar Sem ter pra onde ir Vou caminhar Vou caminhar Por aí A cantar Tentando acalmar As tristezas Por onde eu passar A minha vida Boêmia de bar Em bar É o meu amor Sem paz Por um amor vulgar Que me abandonou Chorando os meus ars Me deixando também Por maldade Saudades demais E eu vou levando E eu vou levando Minha alma aflita A noite a cidade é tão bonita Por lá Mas ao capela E da Mendiçá Passo no mar Luiz E no amarelinho É que eu vou terminar Anoitecer Outra vez vou sair Andar por andar Sem nada esperar Sem ter pra onde ir Vou caminhar Por aí A cantar Tentando acalmar As tristezas Por onde eu passar A minha vida Boêmia de bar Em bar É o meu amor É o meu amor Sem paz Por um amor vulgar Que me abandonou Chorando os meus ars Me deixando também Por maldade Saudades demais E eu vou levando Minha alma aflita A noite a cidade é tão bonita A noite a cidade é tão bonita Do lá mais ao capela e da Mendiçá Passo no bar Passo no bar Luiz E no amarelinho É que eu vou terminar O povo A noite a cidade é tão bonita A noite a cidade é tão bonita De que eu sou Quando o sol se derramar em toda a sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mar Com suas águas bravias Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural O ar de novo vai florecer E o ar de novo vai cobrir As ermas da linha As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Mas quando o sol Quando o sol Se derramar em toda a sua essência E o ar de novo vai cobrir E o ar de novo vai cobrir Sob a força do ar de novo vai cobrir E o ar de novo vai cobrir E o ar de novo vai cobrir O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai floreir Cada grande cidade o mato vai cobrir Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas, as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval As pragas, as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval As pragas, as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Amém 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 Jorge Sima Matera Bézio Bézio Jorge Simas, Maurício Carrilho, José Santa Rosa, Maurício Guedes e Cristóvão Baixos Músicos do Brasil A natureza está clamando De tanto lutar não resistiu E a poesia está chorando Sobre o corpo do Brasil As matas Sumindo da nossa bandeira O ouro Cruzando as fronteiras do mar O azul é só poeira O branco em guerra está E o nosso índio tombou Pouca gente lutou Pela sua defesa E o canto dos pássaros se calou E o leito dos rios secou O país todo é uma tristeza O país todo é uma tristeza Se a poesia está chorando Se a poesia está chorando Sobre o corpo do Brasil As matas As matas Sumindo da nossa bandeira O ouro 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 A tua vida Eu vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu contato Pra pedir pro santo pra rezar quebrando o corte a mal olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa de aço no meu cordão Um casungado de arruga de porta Um copo d'água no canto da porta A vela acesa e uma pimenteira no portão Vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu condado Pra pedir pro santo pra rezar quebrando o corte a mal olhado É com vovó Maria que tem simpatia pra corpo fechado É com pai Benito que beija os aflitos com toque de mão E pai Antônio por a desengano E tem a reta de São Cipriano E tem as ervas que abrem os caminhos do cristão Eu vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu condado Pra pedir pro santo pra rezar quebrando o corte a mal olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma fica de aço no meu cordão E caso um galho da ruda que corta Um copo d'água no canto da porta A vela acende uma pimenteira no portão Eu vou me banhar de manjericão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu condado Pra pedir pro santo pra rezar quebrando o corte a mal olhado É com vovó Maria que tem simpatia pra corpo fechado É com pai Benito que beija os aflitos com toque de mão E pai Antônio por a desengano E tem a reta de São Cipriano E tem as ervas que abrem os caminhos do cristão Mandinga pra lá Mandinga pra cá Mandinga pra lá É Mandinga É Mandinga Bandida pra cá Bandida pra lá Bandida pra lá É Bandida pra lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O corpo, a morte leva A voz, sol e na brisa A dor, sobe pras trevas O nome, a obra imortaliza A morte, bens e espírito A brisa, traz a música Que na vida é sempre a luz mais forte Ilumina a gente além da morte Vem a mim, ó musica Vem voar Ouvi de onde estás a minha suplica Que eu pensei talvez não seja a única Vem a mim, ó musica Vem secar do povo as lágrimas Que todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz Que todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz La 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 ya la ya La la ya la ya La la ya A música me ama Ela me deixa fazê-la A música é uma estrela Deitada na minha cama Ela me chega sem jeito Quase sem eu perceber Quando dou conta e vou ver Ela já entrou no meu peito No que ela entra, a alma sai Fica o meu corpo sem vida Volta depois como vida E eu nunca soube onde vai Meu olho dando a brilhar Meu dedo corre o papel E a voz repete o cordel Que se derrama do olhar Fico algum tempo perdido Até me recuperar Quase sem acreditar Se tudo teve sentido A música parte E eu desperto Pro mundo cruel Que aí está Com medo De ela não mais voltar Mas ela está sempre por perto Nada que existe é mais forte E eu quero aprender-lhe a medida De como compõe minha vida Que é para eu compor minha morte Não Ninguém faz samba Só porque prefere Força nenhuma no mundo prefere Sobre o poder da criação Não 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 precisa se estar nem feliz Nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente Que acende a mente E o coração É Faz pensar Que existe uma força maior Que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite Ou no claro do dia Chega a nos angustiar E O poeta se deixa levar por essa magia E E o verso vem vindo E vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Lá, laraia Lá, laraia Lá, laraia Lá, laraia Lá, laraia Lá, laraia Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto de quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar O dia Canto para amenizar A noite Canto para denunciar O açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo no coração Do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha suplica Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração Tem força de oração E eu cumpro o meu dever Aos que vivem Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto A morte me percorre E eu solto um canto da garganta Que a cigarra Que a cigarra quando canta morre E a madeira quando morre canta Eu vivo pra cantar É assim que eu sinto Eu estimulo a minha vida É a sua vida A sua vida Enquanto ela Um dia Um dia Um ser de luz nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus te abençoou De manto branco ao se batizar Se transformou num sabiá Dona dos versos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus te amou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia Canta meu sabiá Boa meu sabiá Adeus meu sabiá Até um dia Nasceu o moleque preso é mané Na zona do pecado Na zona do pecado é negão Viveu dentro dos gueto é mais um Vivendo de armação cafetão Crioulo analfabeto é ninguém Foi marginalizado é ladrão Mas tem que o suco completo é febem Pela contravenção bandidão Chico Preto Camarada Os homens tão querendo te mandar pro céu Andaram te entregando Armaram uma cilada Mas esticando os pés sujos Os caras de aluguel Subiram cantar Galo entraram na cruzada Cercaram a caixa d'água Invadiram o morel Passaram a roça e fecharam a bocada Já estão lá que a tacumba Que é o teu quartel É cheio de processo ele é o tal Tem retrato falado ele é o pão Por todo lado impresso em jornal Mas não pagou prisão ele é o cão Malandro de cadeira é doutor Jamais foi grampeado na mão Na eterna brincadeira que trou De policia e ladrão Três oitão Chico Preto Amizade A tua vida é mesmo de tirar o chapéu Pulando que nem sapo pra fugir das grade Andando pelo mato que nem cascavel Morando que nem rato só por liberdade Vivendo que nem bicho no mundo cruel Ganga, zumba, do morro, zumbi da cidade A tua história um dia vai virar cordel Pulando que nem sapo pra fugir das grade Andando pelo mato que nem cascavel Morando que nem rato só por liberdade Vivendo que nem bicho no mundo cruel Ganga, zumba, do morro, zumbi da cidade A tua história um dia vai virar cordel A tua história um dia vai virar cordel A tua história um dia vai virar cordel Rio de Janeiro Salve São Sebastião Santo Padroeiro Zamba, amor e tradição Esquece a tristeza Que é hora do rio Canta Com tanta beleza A gente não pode chorar É na passarela É na cinelândia A tribuna popular Quero da vista chinesa Ver a natureza se descortinar Quero outra vez ver meu time Fazendo esse meu maracanã Vibrar Copacabana é princesinha a vida inteira A capital do samba ainda é madureira Em Paqueta tem flores Ilha dos meus amores Que lembra o amor do imperador pela marquesa Lá nos jardins do bairro imperial Ai, como é linda a criança Entrando na dança desse carnaval Ai, como é linda a criança Entrando na dança desse carnaval Ora, meu rio, rio Do mar de Ipanema A Lapa, poêmia O malandro tem que respeitar Ora, meu rio, rio Vem cantar de novo Sorria, meu povo Que o Cristo Redentor Quer te abraçar Hoje a minha escola Veio desfilar Pra mostrar que o samba Não pode parar Ó, linda morena Quero ver passar No doce balanço O caminho do mar E o 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 mar O mar Ora, meu rio Obrigado Meu samba sempre foi tirado do peito Quando sai, já sai com meu jeito Com alícia e opinião Meu samba sempre foi mostrado direito Por favor, exijo respeito Com a cor do meu pavilhão Meu samba sempre foi tirado do peito Quando sai, já sai com meu jeito Com alícia e opinião Meu samba sempre foi mostrado direito Por favor, exijo respeito Com a cor do meu pavilhão Samba de primeira é peão de ponteira Rodando na cera do chão Puro pau-pereira é portela, é mangueira Quintal, gafieira e salão Falo de cadeira, sonora madeira Samba de primeira mão Já tô na fogueira e levanta a bandeira Do meu coração Brasil verde, amarelo, azul e branco É meu brasão Coincidentemente a cor da tradição Brasil verde, amarelo, azul e branco É o meu brasão Coincidentemente a cor da tradição Meu samba sempre foi tirado do peito Quando sai, já sai com meu jeito Com alícia e opinião Meu samba sempre foi mostrado direito Por favor, exijo respeito Por favor, exijo respeito Com a cor do meu pavilhão Samba de primeira é peão de ponteira Rodando na cera do chão Puro pau-pereira é portela, é mangueira Quintal, gafieira e salão Valo de cadeira, sonora madeira Samba de primeira mão Já tô na fogueira e levanta a bandeira Do meu coração Brasil verde, amarelo, azul e branco É meu brasão Coincidentemente a cor da tradição Brasil verde, amarelo, azul e branco Brasil verde, amarelo, azul e branco Quando eu olho o meu olho além do espelho Tem alguém que me olha e não sou eu Vive dentro do meu olho vermelho É olhar do meu pai que já morreu O meu olho parece um aparelho De quem sempre me olhou e protegê-lo Assim como o meu olho dá conselho Quando eu olho no olhar de um filho meu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho meu me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar seu olhar sei seu desejo Assim como meu pai sabia o meu Mas meu pai foi-se embora no cortejo E no espelho eu chorei porque doeu Só que vendo meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho Ele é o espelho do espelho que sou eu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu Todos tem qualquer coisa repetida Um pedaço de quem nos concebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão que Deus me deu Se meu pai foi espelho em minha vida Quero ser o meu filho o espelho seu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu E o meu medo maior é o espelho se quebrar A vida é mesmo uma missão A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu E o meu medo maior é o espelho se quebrar 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 Meu medo maior Meu medo maior é o espelho se quebrar E o mesmo amor é o espelho se quebrar A CIDADE NO BRASIL